17ª Brasil Promotion, a maior e mais importante feira do setor. Mais uma vez com o Auli, ficou muito legal essa conformação que você deu, esse novo momento aqui dessa feira. Pois é, Carlinhos, nós criamos um novo formato na feira. A feira é uma atividade muito difícil de você mudar, né? Mas a gente conseguiu criar uma concepção nova com clusters, que são áreas de oito estandes circulares que no centro têm uma experiência. E com isso a gente criou uma dinâmica diferente, tanto de circulação como das interações que são feitas durante a feira. Então o indivíduo vem para cá, ele vai ver os estandes, ele participa de apresentações gratuitas, seminários gratuitos, áreas de atividade mesmo, como por exemplo, gourmet, área gourmet, e outras áreas. Então isso possibilita que você tenha uma relação muito mais próxima com o visitante da feira e muito mais rica do que tinha anteriormente. Parabéns, muito sucesso e o Capitão Gancho estava te espetando aí. Tá bom? Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, um abraço, Carlinhos. A gente continua até já. Obrigado. 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 Obrigado.